Música Encontrei um peiticeiro dominando uma cidade Fazendo moça e rapaz se casar contra a vontade Separou muitos casais e outras barbaridades E prendi na sexta-feira, hoje lá em Pitangueira Só reina a felicidade Música Encontrei um valentão, tornou-me de Dioguinho Matando e sorrando gente lá pras bandas de cavinho O cabra era valente, comigo ficou mansinho Mandei ele de repente dormir eternamente Sossegado no cantinho Música Encontrei no pé de serra o famoso ampião Tirei o pavio dele e apaguei o seu clarão E peguei o querosene e derramei tudo no chão O tai desapareceu, nunca mais ele acendeu O seu fogo no sertão Sou a força verdadeira, sua lei, sua justiça Nunca encontrei garrafa pra não abrir a cortiça Nunca encontrei coro duro que comigo não espiche Coração que bate fora, eu dou aperto na mola Nunca mais ele enguiça Nunca mais ele acendeu, nunca mais ele acendeu, nunca mais ele acendeu